Palmeiras faz último treino e encerra preparação para a decisão, veja provável time. Verdão vai em busca do bicampeonato estadual diante do Água Santa neste domingo. O Palmeiras realizou seu último treino antes da final do Paulistão na manhã deste sábado, 08, na Academia de Futebol, encerrando a preparação para a decisão. O Verdão enfrenta o Água Santa, às 16h, neste domingo, 09, no Allianz Parque. Inicialmente, Abel Ferreira e sua comissão comandaram um trabalho recreativo. Na sequência, o elenco fez um ensaio tático de bolas paradas, além de atividades técnicas específicas de cada posição. A provável escalação do Palmeiras é, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlã, Gabriel Menino e Zé Rafael, Dudu, Rafael Veiga e Hendrique Rony. O Verdão precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou por dois para se consagrar bicampeão estadual, evitando as penalidades. O Água Santa tem a vantagem do empate. O que é sie. O Água Santa tem a vantagem do professor Gomes, Lucas danke. O Á spectacular wurde e achtergrado pela primeira